Olha gente, estamos aqui na porta do Instituto Sul Mato Grossense para Cegos Essa daqui é a única forma que as pessoas têm para adentrarem no Instituto Para serem atendidas, é guia rebaixada, faixa amarela Tem a sinalização ali e o carro está simplesmente parado aqui Tampando a passagem de todas as pessoas que são atendidas pelo Instituto